E é isso aí. Vá bene, andiamo. Bom, para não amassá-los mais e também não prolongar muito mais, porque já está muito tarde, só gostaria de dizer que Nossa Senhora hoje, na aparição, me falou sobre a vida de Santa Leila, que eu fiquei tentando encontrar já faz duas semanas e eu não encontrei nada sobre ela. Aliás, eu nem sabia que existia. É uma santa totalmente desconhecida por mim. E perguntei para Nossa Senhora se ela podia me dizer algo sobre a vida dela, que me ajudasse a torná-la mais conhecida, Santa Leila mais conhecida e amada. Então Nossa Senhora me explicou que Santa Leila foi uma mártir dos primeiros séculos da era cristã, mais ou menos daquele tempo ali de Santa Luzia e Santa Águeda, já quase do final da grande perseguição aos cristãos. e ela é uma dos mais de 12 milhões de mártires que derramaram o seu sangue por Jesus nos primeiros três séculos da nossa era cristã. E ela era uma jovem, muito bela, por causa disso, para os santos a beleza é só fonte de problema. E a beleza dela atraiu o olhar de alguns jovens de onde ela morava. Nossa Senhora falou que ela era muito bela, não fazia nada para chamar a atenção, a beleza natural dela chamou. E esses jovens queriam casar com ela, ela não quis, e aí eles denunciaram ela, as autoridades do Império Romano da época, e ela foi primeiro interrogada, depois das promessas, das lisonjas, ela passou para as torturas, como aconteceu com Santa Águeda, Filomena, Luzia, Santa Eulália e todas mais, todas as mártires, Inês. E Nossa Senhora falou que ela foi penteada, o corpo dela foi todo penteado com garfos de ferro em brasa, e ela foi toda retalhada, a pele do corpo dela foi toda cortada e arrancada por amor a Jesus. E ainda por cima, ela foi flagelada, Nossa Senhora também falou que ela foi amarrada em carros de bois, e os bois puxaram um para cada lado, e aí os membros do corpo dela foram arrancados. Morreu assim de uma forma brutal, realmente, e derramou o seu sangue, deu a sua vida, por amor a Jesus, a Nossa Senhora, não renegou a fé dela, e ofereceu o sacrifício dela por nós. E Nossa Senhora disse também que ela ofereceu o sacrifício dela também pelo meu pai, Carlos Tadeu, ela conheceu a existência dele no futuro, ofereceu por ele o martírio dela, e também ofereceu pelo Santuário das Aparições aqui, a obra de salvação de Nossa Senhora aqui. E também por mim, por essas três coisas. Então, eu já, sem nem conhecer a vida dela, já estava gostando dela. Mas agora que eu conheço, e sei o quanto ela sofreu por mim, posso dizer que verdadeiramente já estou apaixonado por ela. E ela vai ser realmente uma das santas que eu mais vou amar e a qual vou mais me dedicar a tornar a vida dela, seus méritos, seu martírio, suas virtudes, conhecidas, conhecidos, por todos os homens. E acho que vou até tentar fazer uma imagem dela para colocar aqui. Eu não sei como é que ela é direito, mas eu vou tentar. Estou apaixonado por ela. E, engraçado, sempre na minha vida, cruzaram pessoas que se chamavam Leila. E eu não sei por quê, parecia até que as Leilas me perseguiam. Sempre tinha uma Leila passando pela minha vida. Uma pessoa que pedia oração, uma amiga, uma pessoa que eu conhecia, amiga de escola, e eu sempre pensava, meu Deus do céu, por que será? Pois é, as Leilas me perseguem. Eu não sabia por quê. Por causa de Santa Leila. Está explicado. E agora vou tentar fazer uma imagem dela. Bom, a primeira coisa a fazer é gravar a vida dela no texto da Misericórdia, meditado, para todo mundo conhecer. Depois vem o resto, se Deus quiser. E Nossa Senhora também abençoou todos vocês. rezando sobre vocês com as mãos estendidas e desprendendo raios das mãos dela. E ela também me disse, em particular, além do que eu devo fazer, o que eu devo gravar essa semana, ela também falou dos Rosários Meditados. Ela falou que não é só a Renata, como ela chama, a minha filha tão querida, não é somente ela que se alegra com os Rosários Meditados que você fez, meu filho Marcos. Eu também. Quando você reza o Rosário Meditado, quando alguém reza os Rosários que você fez, o meu coração imaculado exulta de alegria, a minha alma rejubila e eu canto o magnífico em honra do Senhor. Então, vejam, né? Esses maravilhosos Rosários estão aí para você, para encher você da graça do Senhor, da graça de Nossa Senhora e fazer em você as mesmas maravilhas que tem feito no coração da minha querida Renata Bompiani, meu anjo querido e de Nossa Senhora também e na vida de tantos que amam que rezam esses Rosários com amor. e a minha vida está aí. É só você entrar naquela barraca de material ali, se você quiser me conhecer, saber quem eu sou, reze todos aqueles Rosários Meditados que estão lá, reze todos aqueles CDs, escute tudo, assista todos os filmes, leia todos os livros que eu escrevi que estão lá e no final você vai ficar sabendo quem eu sou, como eu sou. porque tudo aquilo ali saiu de dentro de mim, saiu do meu coração. E como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Tudo aquilo ali saiu da minha boca. Então, vocês podem por isso deduzir e concluir do que que o meu coração está cheio. O coração está cheio de mundo, mulheres, sexo, dinheiro, fama, poder, vaidade, vícios, a boca só fala disso. O coração que está cheio de Nossa Senhora, Deus, a boca só transborda isso. O coração está cheio de Deus de Nossa Senhora só transborda isso o tempo todo. Então, tudo aquilo ali saiu da minha boca. Então, por aí, vocês podem concluir do que que meu coração sempre esteve cheio a minha vida toda. E se isso daí, mais os sinais, a Madre Inês concluiu isso, né? Ela ouviu só dez minutos da Hora da Paz, do Espírito Santo e só a contemplação de um rosário meditado que eu fiz. E ela já concluiu quem eu sou dizendo nunca vi tanto amor a Deus, tanto amor a Nossa Senhora, tanto amor ao rosário tão bem meditado como o de Dom Marcos. Porque ela viu de uma boca da qual saiu tudo aquilo, o coração só pode estar cheio de Deus e de Nossa Senhora. E se depois disso e dos sinais que Nossa Senhora já deu aqui, você não quer acreditar e você quer, entendeu? Pensar mal e até falar mal de mim, você é livre. E eu não preciso te repreender nem te condenar por isso. O sinal do raio de luz de 26 anos atrás, de 94, já vai te condenar. Sem falar que todos esses rosários, todas essas horas de oração que você atribui, portanto, não a Deus, não a Nossa Senhora e não a uma árvore boa, mas ao mal, eles também serão sua condenação. Então eu não preciso condenar ninguém. E você é livre para escolher o que você quer. E o que eu falei aqui durante a meditação hoje, eu repito, Nossa Senhora e eu preparamos um banquete para você, que são esses rosários, essas horas de oração para alimentar sua alma, mas eu não posso forçar você a comer. Só você pode tomar essa decisão de se alimentar do que Nossa Senhora te oferece. Eu só posso oferecer para você. Meu poder vai só até aí. Eu já me decidi a me alimentar disso e a viver para isso, para Deus, para Nossa Senhora, para essa vida, essa salvação que aqui eles oferecem. Agora, você é que sabe o que você faz com a sua vida. Então, torço e rezo para que você escolha o certo, mas se não escolher, a decisão é sua, a culpa é sua, não é minha, porque a minha parte eu fiz. Então, decida-se, escolha o melhor e o melhor te será dado. É isso só que eu tenho a dizer. E, como falei, quem quer me conhecer, vá lá naquela barraca, leve todos os CDs, todos os filmes para casa, todos os livros, escute tudo, reze tudo, assista tudo e depois você vai ver o que foi que saiu do meu coração, da minha boca, durante todos esses anos e aí conclua se o meu coração estava cheio de mundo ou cheio de Deus, se estava cheio de terra ou cheio de céu, se estava cheio de mim mesmo, se estava cheio de mal ou se estava cheio de Nossa Senhora. Aí você conclui e, como Jesus falou, nenhuma árvore boa dá maus frutos. Se o fruto é bom, a árvore só pode ser boa. Laranjeira não dá fruta venenosa, dá laranja. E se você gosta da laranja, você automaticamente também tem que gostar da laranjeira que te deu a laranja. Não tem como você gostar do fruto e não gostar da árvore. Não tem como você gostar dos rosários meditados das horas de oração e não gostar da árvore que os produziu. Não tem como você não dizer que ela não é boa e que você não quer amá-la. Não é verdade? Isso seria uma contradição, um contrassenso, uma coisa ilógica na minha opinião. Mas você é quem sabe. A minha vida está aí provada, confirmada em todos esses CDs, filmes, horas de oração e os sinais também. Aí você decide em quem você quer acreditar, você decide de que lado você quer ficar. Mas a minha vida fala por si e eu não preciso dizer nada. Meus frutos falam por mim e basta. E Nossa Senhora também na aparição de hoje, ela me falou que quinta-feira vai vir com São Conrado. Olha, não sabia que São Conrado existia. Eu não me lembro de se São Conrado já veio aqui ou não, é que são tantos santos também e a minha memória está ficando cada vez mais defasada por causa da dor de cabeça de não dormir. Estou ficando com a memória fraquíssima. não me lembro se São Conrado já veio aqui, eu tenho a impressão que não. Então eu acho que vai ser a primeira vez. E olha, conheci tantas pessoas com o nome de Conrado e ficava imaginando que nome tão diferente, de onde será que veio? E olha, é o nome de um santo. Para vocês verem como a gente se surpreende e como Deus é maravilhoso. O céu está repletíssimo de santos que nos amam tanto, que rezam por nós, que nos ajudam, que nos protegem, nos defendem. E que maravilha a gente poder conhecer todos eles, já aqui na terra, nas aparições, porque é só aqui que conhecem, longe daqui, nunca você ia conhecer. E o mais maravilhoso ainda é que se nós chegarmos no céu, nós vamos conhecer um por um desses santos. Nós vamos conversar com cada um deles e nós vamos passar o resto da eternidade falando com eles sobre a beleza de Deus, sobre a glória de Deus e sobre os mistérios de Deus e de Nossa Senhora. Que lindo que vai ser. Vai ser uma festa que não vai ter fim. Posso dizer que vai ser uma aparição que nunca mais acabará. Que maravilha. vale a pena a gente fazer tudo para alcançar esse céu. Que São Conrado nos ajude, nos guarde e nos dê força para chegarmos no céu com ele. Amém. Muito obrigado.